Sarandí já contabiliza só nesse início de ano três homicídios e isso sem contar as múltiplas tentativas de assassinato que aconteceram na cidade. A nossa equipe conversou com o delegado que assumiu recentemente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Do começo do ano até agora, três assassinatos foram registrados aqui na cidade de Sarandí e quatro tentativas de homicídios. Só no último final de semana, duas pessoas foram mortas, um adolescente foi morto a tiros, um outro homem foi morto a facadas no Jardim Novo Independência e duas pessoas foram vítimas de tentativas de homicídios também com arma branca. O novo delegado de Sarandí, doutor Adriano Garcia, conversou com a nossa equipe sobre essa violência. Foram três homicídios, dois elucidados, um elucidado já. O indivíduo inclusive se apresentou nessa manhã para ser interrogado, acompanhado de advogado, que foi o indivíduo que matou a facadas, a vítima. O outro está relacionado à guerra de tráfico, quinta facções, diferentes facções, que foi o que vitimou o adolescente, alvejado por disparo de arma de fogo. As investigações também estão em adiantado estado. E um terceiro que a Polícia Civil está trabalhando. Doutor, com relação a esse adolescente que foi alvejado, não sei se o senhor teve acesso ou conhecimento a um vídeo de que os amigos da vítima, inclusive, fazem um rap, dizendo que vingarão a morte dele. O senhor, como novo delegado de Sarandí, com certeza lutará para impedir morte aí, ou mortes entre gangues. Sim, isso dissemina aí outras mortes e se torna um círculo vicioso. Nós vamos identificar esses adolescentes, eles vão ser ouvidos aqui, mas sabemos da dificuldade, uma vez que em guerra de facções de tráfico, impera ali uma lei do silêncio.